Um oferecimento facaexclusiva.com.br Abrasivos de cutelaria é JP Um oferecimento Dresch Kouros VTZ Aços Especiais Ferramentas de precisão é Vital Ferreira Olá pessoal, dando sequência no projeto do Carlos Aí está ele confeccionado a empunhadura A empunhadura já foi furada e encaixada a quente Nesse momento o Carlos desenhou o formato da empunhadura E vai começar a usinar a empunhadura para o seu formato final Usinando grosseiramente, posterior a isso Aí ele já está com uma lixa fina Dando as formas finais da empunhadura Pessoal, concluída a usinagem fina da empunhadura Verificando se está o ajuste preciso Em relação ao espaçador e ao pomo E aí um sistema de construção dos flúteiros O que são os flúteiros? São os rasgos que a gente faz com a lima Na empunhadura para tornar ela Aquele formato bonito em espiral Muito comum em peças do século XIV Tá ok pessoal? Então aí o Carlos já está fazendo O processo da marcação E depois ele vai entrar com a lima E depois com o Dremel Pessoal, todo o trabalho da marcação desse flúteiro Desse canelado, digamos assim É marcado E depois você tem que utilizar a lima Importante sempre você perceber Que tem que ter uma coerência E uma simetria na profundidade E no espaçamento desse trabalho Ele tem que ser bastante simétrico Senão fica totalmente irregular E você percebe isso Visualizando o material Pessoal, concluída a profundidade e o espaçamento É hora de você fazer a área Onde vai ficar alojado o ouro Nesse caso o Carlos usou uma serrinha de joalheiro E depois ele alarga esse furo Utilizando uma lima triângulo A próxima etapa pessoal É a furação Da área onde vai ser colocados os pinos Que vão travar o pomo Nesse caso O Carlos usou um gabarito Para furar a empunhadura E utiliza o mesmo gabarito Para furar o pomo Feita a furação Ele já está usando um gabarito Do formato final Da parte externa do pomo É um formato catedral Abaulado Muito visto em peças do século XIV E aí pessoal Nesse momento Começa o processo De usinagem Ok E lixamento final Do formato do pomo Como vocês podem ver aí pessoal A lixa grossa Posterior é isso Carlos vai utilizar uma lixa fina Vem o momento Onde a gente vai fazer Os fullerzinhos São vários cortes Que o pomo tem E nesse momento É preciso você Ter a noção De que tem que todos esses cortes Ter a mesma profundidade E o mesmo comprimento Então o que acontece Todo o material é medido Para que haja uma simetria De espaçamento Entre uma calha e a outra Ok E a mesma coisa Em relação à profundidade E aí pessoal Concluída a usinagem grosseira É o momento Onde você vai Alinhar todos os sulcos Aí fazendo o uso De um dremel Com uma lixa Autoadesiva Novamente Ressaltando Que tem que ter Bastante atenção Com o comprimento E a profundidade De cada um dos sulcos Nesse momento Carlos também Está fazendo O mesmo ajuste Na empunhadura Pessoal Vale a pena ressaltar Que nós trabalhamos Com o jacarandá Caviuna E por uma questão Estética Do projeto A gente resolveu Dar um banho Na madeira Utilizando Anelina Para madeira Na cor negra Então foram dados Cerca de 5 Demãos Deixando assim O material Bem negro O material foi polido Novamente Depois Para que não solte Tinta E verificada A qualidade Do acabamento Nesse momento O Carlos Já está inserindo O ouro Nas calhas Que ele fez ali O material É preso Tanto na parte Da frente Quanto na parte De trás É feito um furo Transpassante Na madeira Que ele entra Na diagonal Em cima do cabo E sai na parte De dentro Da empunhadura Bem por onde Vai passar a espiga Então a gente Empurra o ouro Por ali Puxa ele Para a parte De dentro E aí faz todo O ajuste dele Certinho Sempre mantendo O fio de ouro Bastante preso Bastante preso Dentro da calha Não se faz uso De cola Pessoal Não é necessário O formato Em espiral E a calha A própria calha Onde o ouro Vai ficar Fazem com que O ouro Fique extremamente Bem preso Bastando Que no final Quando você vai Fechar o fio de ouro Você consiga Colocar ele Puxar ele Para o lado De dentro Fazendo com que Ele fique Esticado Pessoal Importante Falar que É fundamental A fixação Final do ouro Mantenha O fio Bem esticado Então Como eu falei Para vocês Tem um corte Na empunhadura Feito com uma broca Utilizando ali O drêmio Um furo Em perpendicular Onde o ouro Entra Aí o Carlos Está empurrando O ouro Ele vai puxar A pontinha E vai pingar Uma gotinha De ciano Crilato Para que O ouro Fique travado Nessa condição Que ele Finalizou agora E aí pessoal Vocês podem ver O Carlos Conferindo Todo o ouro Vendo se está Todo ele Bem fixo Bem esticado Se está Bem preso E assim Finalizada A empunhadura A gente vai partir Para a parte Final do projeto Que é a revelação Do ácido damasco E também A oxidação negra E aí pessoal É o momento De verificar A revelação E posterior a isso A oxidação Negra Concluindo assim O projeto E aí pessoal Concluída a oxidação É o momento De verificar Todas as peças Se está Tudo ok Partimos Para a montagem Final E a colagem De todo O projeto Concluindo assim O projeto Do Carlos Madaga No século XIV Onde ele Trabalhou Incansavelmente Para conseguir Concluir Esse projeto Com êxito Pessoal Queria agradecer A Deus Primeiramente E também Gostaria muito De agradecer Ao Carlos Esse projeto Foi um projeto Onde eu aprendi Muito mais Do que eu ensinei Fiquei extremamente Feliz Por ver o Carlos Com a idade que tem Com a garra Com a determinação Com o foco Consegui concluir Um projeto Bastante audacioso Parabéns Amigo Carlos Que Deus te abençoe Que Deus abençoe A todos vocês E que nos proteja Muito obrigado Pessoal Pessoal Bem-pessoal Que Deus te abençoe E que Deus te abençoe